Gente, bom dia! Vasculou no meu freezer, eu encontrei alguns camarões bem congeladinhos, bem bonitinhos na vaca. Então, pensei, ah, vou fazer alguma coisa, vamos comer alguma coisa boa, vamos fazer camarão. Tem duas abobrinhas lá dentro da minha geladeira. E eu vou fazer, vou mostrar para você uma receita que eu não fiz faz muitos anos, que é um flom. Aqui é a abobrinha, eu tenho essa aparelhinha aqui, o que a gente chama de canneleur, só para fazer essas coisas assim. Vou fazer aqui, canneleur. Eu trouxe na França, deve ter uns 40 anos, está com minhas facas. E o que eu fiz? Depois eu cortei algumas fatinhas assim. Estou brincando, porque não preciso fazer, mas bom, vamos fazer, eu acho legal, as pessoas gostam. Essas fatinhas eu vou bronquear rapidinho. Já está pronto. E eu vou tirar da água fervente. E essa água eu vou guardar, vou reservar, porque eu vou usar depois. E aqui, vou fazer, eu vou já, já esfriou, bonitinho. Olha que bonito. Eu vou usar qualquer tipo de forma, que você tiver. E eu vou, em francês, a gente fala de chemise, de chemise, de camiseta. Olha. Um grudão. Olha que bonitinho. Olha, assim eu fiz. Tá? Olha, tá, chemise. Coloque a camiseta na minha forma. Olha, cortei. Cortei um pedaço grande, melhor, para evitar aquela chupa mutada. Sempre melhor. E eu vou colocar, bem tranquilamente, dentro da água fervente. Então, vou verificar a coxão. Olha, tá cozida. Ela demorou mais tempo que eu pensar. E aqui, eu vou colocar só um pouquinho ainda de azeite, para dar sabor. Vou colocar no forno, porque você veja, ele vai soltando, mesmo assim, ele vai soltando a água. Aqui, o que é fazer? E o que é secar ele um pouco, hein? Tô, forno baixo. Coloquei 150 ml. Vou deixar, acredito, uns 10 minutos para secar. Vamos ver, uns 10 minutos, gente. Ficou bom, hein? Ficou bem bom. Olha. Você vê, ele vaporou bem tudo de umidade. Sobrou um pouquinho de azeite. Ele tá interno, tá bem verdinho, hein? Bem verdinho, porque tu precisa soler. Vou pôr aqui, já, para resfriar um pouco, tá? Então, vamos gerirpão. Vai dar um pouquinho de sabor, hein? Então, eu tenho, aproveitando. Não. É delicioso. Pôr aqui adentro, tá? E eu vou pôr um pouquinho de sal e pimenta. Sal e pimenta. E, para resfriar mais rápido, o que que eu vou já fazer? Vou já colocar. Eu vou, você vê, eu vou pegar meu mixer aqui. Mas não é para fazer uma mousse, como eu falei, né? Olha o que que eu vou fazer. Assim. Só. Eu quero deixar um pedaço. Muito bem. Vou só amassar esses últimos pedaços que sobraram aqui. Por que que eu faz isso? Porque na outra comer, eu vou encontrar um pedaço. Eu vou pôr. Aqui eu coloquei um ovo e uma gema, ok? E uma gema e só misturando. Só misturando. Só misturando. Só misturando. A gema dá sempre uma consistência gostosa. Ela não cola tanto. E eu vou pôr uma colherzinha de creme de leite. Ah, isso é para o lado gastronômico do negócio, hein? Não precisaria ir também, não. Pronto. Vou simplesmente, com delicadeza, preencher minhas forminhas. E eu vou pôr. Vou cozinhar. Olha. Aqui. Banho-maria. Fazer um banho-maria. E agora, vou levar no forno. Eu acredito que desse tamanho, vai cozinhar uma... Uma... Uns 30 minutos, hein? Vamos ver. Uns 30 minutos. Pronto. Pronto. Vamos parar. Vamos ver. Finalmente, gente, eu cubri com papel alumínio para cima, para estufar um pouco. Para ganhar um pouquinho de peixe de coxão, hein? Só para cubrir. E evitando também de secar a superfície. Olha, olha. Dá para ver. Eu vou deixar aqui. Dá para ver o que é isso. Está cozido. A minha está cozida. Dá para ver. Dá para ver. É fácil de ver. Olha. Pela... Pela consistência, olha. Olha. Agora, eles vão descansar. Eu vou deixar a coberta aqui. Para descansar bonitinho. Até fazer os meus camarões agora. Então, não é simples. Simples. É rápido. Não é tão simples assim. Porque tem que conduzir bem o calor. Eu vou colocar. Vou cozinhar ele no azeite. Porque azeite nem óleo. A temperatura ela sobe muito mais. Que qualquer outro. São oito camarões. Nove mesmo que eu tenho. Então tem que ter uma quantidade um pouquinho maior. aqui ó. E os camarões estão aqui. Vou tamperar. Será o fio agora. Tamperar. Ó. Tudo bem. Tudo bom. Tamperar. Gente. Dá pra ver. Ó. Tá quente. Tá quase fumando aqui. Vou pôr uns camarões. Bem quente. Bem quente. Tchau. 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 Bem rapidinho, perto da casca aqui, como eu deixei a cabeça, sempre demora um pouquinho mais para cozinhar. Vou tirar, vou colocar eles aqui. Bem firme, com o camarão. Não tem segredo, né gente? O único segredo é dominar a temperatura da frigideira, como eu falo sempre. Esse é o segredo. Se tiver segredo, né? Esse guarda aqui. Aqui são os pratos. Vou deixar fazer a manteiga bem na última hora. Levo e corto aqui. Eu acho que é. Aí! Ó! Gente! Bem quentinho. Fazemos o segundo. Ele desce. Vou fazer um segundo. Eu vou colocar no meio. Eu nunca montei esse atrato, porque eu não era em sono de ir. Ó, gente! Olha que bonito! Olha isso! Olha o detalhe desse! Tá lindo, não? Então... Lá eu vou fazer... Vou colocar meus camarões. Meus camarões na mão. Vou colocar na mão. Aqui. Tá bom? Aí. 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 Depois eu vou... Agora eu vou fazer uma montaiga. Aqui eu vou colocar alho, sem queimar, sem queimar o alho, aí com isso, vamos ver, vai uma certa quantidade de grilha, de alho, dentro a própria gordura, o camarão, sem deixar queimar, e eu vou empapar com a manteiga, vou empapar com a manteiga, hop, vem em novo, em novo, eu vou fazer uma manteiga no azete, olha isso, manteiga no azete, olha a espuma, essa manteiga é tudo, gente, olha, essa manteiga é tudo, gente, olha, 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 camarão à provençal, com flan, flan de courgette, super, super nutritiva, eleva o mesmo tempo, então tire o arroz, tire o arroz, tire tudo, coloque esse flan, acho que vai combinar muito bem, ele é de um sabor discreto, bom, mais uma técnica, saltear um fruto do mar, é técnica também, espero que vocês gostem, vou sentar na mesa, e com certeza que a gente vai apreciar mais um bom momento, um grande beijo para todo mundo, tente de fazer isso em casa também, que funciona muito bem, beijo para todos. e aí